Muita gente ainda tem dúvidas sobre válvulas, sobre os bicos de câmaras de ar. Se você está em dúvida entre bico fino e bico grosso, vem comigo que eu vou explicar tudinho desse vídeo. Salve seres pedalantes! Pessoal, antes de falar sobre as válvulas, eu quero mostrar para vocês esse produto aqui. Botinha de ciclismo seres pedalantes. Isso aqui é feito pela Dewan e é um material muito especial. Ele é feito em neopreme e a minha sapatilha está aqui dentro. Pessoal, com isso aqui o seu pé não passa frio. Vai ficar sempre quentinho, pode fazer o frio que for. Aqui atrás tem um zíper KK que serve para ficar mais fácil de você vestir refletivo. Enfim, é uma botinha muito legal. O link dessa empresa vai ficar aqui na descrição do vídeo e vale a pena conferir, tá pessoal? A empresa faz a personalização que você quiser, a quantidade da encomenda que você quiser. Vale a pena conferir, beleza? Agora sim, sem mais delongas, vamos falar sobre as válvulas. Todo mundo conhece essa daqui, tá pessoal? Em pneu de carro também usa esse tipo de válvula aqui, que é o tal do famoso bico grosso. Porém, o bico fino, galera, é uma atualização do bico grosso, beleza? Qual é a diferença? Olhando por dentro aqui, ó, muito parecido. Até o orifício por onde passa o ar é muito parecido. Porém, na própria válvula aqui, ó, na haste, tá galera? Do bico fino, ele é inteiro de metal e ele é com rosca. Então, aqui você pode colocar uma porquinha, não deixando a válvula entrar pra dentro do aro. Esse daí é o principal motivo da galera não gostar muito desse bico grosso aqui. Vamos ver na prática como é complicado, como é difícil encher esse bico aqui. A maior dificuldade de encher uma câmera com o bico grosso é que quando o pneu está bem murcho, a válvula tende a entrar lá pra dentro do aro. Tá? Então, você tem que dar um jeito de segurar aqui pra poder encaixar a bomba e fazer o enchimento aí correto. E mesmo assim, muitas vezes fica vazando o ar aqui, ó, na entrada da válvula, beleza? Coisa que não acontece com a câmera de bico fino, porque aqui ele tem uma porquinha que segura sempre a válvula na posição correta. Algumas pessoas ainda não gostam dessa válvula aqui, porque dizem que tem um pouco de dificuldade de encher essa válvula também, tá? Então, o que que acontece? Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só como é fácil. Você só tem que soltar aqui, ó, a válvula até o final, beleza? Você desrosqueia e dá uma apertadinha. Quando você faz isso aqui, quer dizer que você destravou a válvula e você pode estar enchendo. Existe adaptador pra esse tipo de válvula ficar com o mesmo diâmetro dessa daqui, tá, galera? Muito fácil. Ó, esse aqui é o adaptador, beleza? Onde você pode rosquear aqui na ponta também, ó. E pronto, você tem o adaptador que vira esse tipo de válvula aqui. Muito bem? Esse adaptador, pessoal, serve pra você encher o seu pneu, então, aí em compressor, em posto de gasolina, por exemplo, tá? Porém, a maioria das bombas que estão sendo vendidas agora no mercado, ela já enche. Os dois tipos de válvula só basta você inverter a própria saída ali da câmera, beleza? Outras coisas também, tá, pessoal? Olha só, também existe esse tipo de aste aqui, ó. Esse daqui ele transforma, então, do contrário, tá? O bico grosso em bico fino, beleza? E também você pode rosquear aqui, ó. Você rosqueia aqui, beleza? Olha só, aí você também já não tem mais aquele problema da válvula ficar entrando pra dentro do aro. E aqui na ponta dessa também cabe um adaptador. Se você não quer ficar mudando lá na sua bomba, você pode colocar o adaptador aqui também. E você tem tudo isso aqui pra te ajudar a encher uma câmera de bicicleta. É uma atualização, tá, pessoal? Quem já acostumou a usar esse tipo de câmera aqui com esse bico, não volta mais pra esse bico aqui, beleza? Experiência própria, eu acho que vale a pena. E também acho que vale a pena você deixar aqui nos comentários se ainda ficou alguma dúvida, tá, pessoal? Existe mais pessoas dizendo que tiveram problemas com esse tipo aqui, ó, de válvula. Porque como ela é inteira de borracha aqui, ó, pode ser que ali raspando na parede do aro, ele comece a abrir aqui, beleza? Então ele faz uma rachadura aqui assim e também começa a vazar nesse tipo de válvula. É claro que uma câmera de ar não é feita, não é construída pra durar pra sempre, tá, pessoal? Mas procure comprar desse tipo aqui, que na minha opinião é muito melhor do que esse tipo aqui, beleza? Fica a dica. Qualquer pergunta, deixe aí nos comentários e espero ter ajudado. Pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal pra dar uma força. Muito obrigado, valeu!